Pois é, nós estamos aqui num impasse, a gente está olhando essa quantidade de lama e merda de peixe, e fica a dúvida aí. Nós chegamos em sorte, o São Pedro acabou dando bastante chuva para nós a semana inteira, e nós não conseguimos limpar o tanque. E sexta-feira, daqui a nem sete dias, já vai vir um juvenil. Então o que eu quero falar para vocês, o que a experiência mostra para nós? O fato não é tanto, vocês podem virar a imagem assim, para cima, aqui, para o lado, não é tanto, é só um lugarzinho. Só que esse lugarzinho, ali do monte, vai te consumir o oxigênio, então às vezes você vai tomar uma decisão. Às vezes você tem o controle de atrasar uma semana, por exemplo, se você vai lá pegar uma levina diferente do cara, fornecer um juvenil, devido a quantidade pequena. Então, tem que sincronizar as coisas. E como você me acompanha aqui no canal, você sabe que tudo a gente põe a prova, a gente põe a teste, né? Então, teoria mais prática igual ao resultado, né? Ou poderia ser, teoria mais prática igual à experiência. Então, isso gera uma experiência. Nós já temos uma experiência, né? Uma experiência que o Sirius gosta de brincar com o Apolo. Mas nós vamos saber, apesar da decisão que nós tomamos, de pegar e vamos fechar o tanque, e vamos preencher ele. Porque nós não temos muita água aqui na propriedade, então demora muito para encher. Nós não vamos conseguir... Né, Sirius? Chega agora, mas que coisa! Nós não vamos conseguir encher ele rápido, né? Em dois dias a gente não consegue encher. Aí você fala, ah, louca, você fala sempre para pegar em sete dias, andas e tudo. Sim, e continuo falando, mas isso é a realidade. Isso pode ser que aconteça com você, e daí você vai ter que tomar uma decisão. Se eu fosse pegar um alevino, eu ia atrasar uma semana. Porque alevino é diferente do processo, eu vou lá e busco, tá? O juvenil eu não consigo ir lá buscar, tá? Então, essa é a decisão que eu vou tomar aqui nesse laboratório número três. E qual que é o segredo? Então, para a água vinha adubada. O nosso segredo aqui é a nossa piscicultura. Vou pedir para o cameramen mostrar lá o cano vazando água. Essa água é totalmente adubada, você pode ver pelo corredor que ela passa, que já fica verde onde ela passa. Então, é uma água super adubada. Ela é pronta. Ela tem mudas de fitoplanter ou zoplanto, porque o tanque de cima, né? O tanque de cima é aquele geomembrana, né? Todo enlonado. Então, lá tem uma fábrica de produção de fitoplanter ou zoplanto. Então, eu uso essa água aí. Então, eu já consigo estartar desde o primeiro dia, bem carregado ela. Mas o que eu quero deixar registrado? Eu vou provar para vocês, né? Mostrar a experiência, que esse monte de lama com merda vai te consumir até o final do lote. Vai precisar de um oleador a mais, só por causa disso aqui. Então, você começa a calcular a energia que você vai gastar a mais, compensa você limpar o tanque toda vez que você entrega o lote, tá? A não ser que é muito pouco mesmo. Vamos falar assim, vamos dizer que a lama, só esse tanto para cima aqui, ó, essa casquinha, nem que ela seca. Aí, realmente, não compensa, né? Aí, você vai falar assim, ah, vamos deixar, né? E pronto. Mas, nós não conseguimos limpar o tanque, mas nós conseguimos esterilizar ele um pouco, né? Então, por isso que nós não fechamos, vamos tentar segurar ainda. Como hoje é domingo, né? Então, esse vídeo está sendo gravado no domingo, tomando chimarrão, pegando um bronze, ó. O sol saiu depois de sete dias, né? Tem que pegar um bronze, tudo branco, que nem leite, vitamina D, gente. E isso é vitamina D. E vamos deixar hoje, também aqui, dar uma secada que der, e depois vamos fechar, né? Então, nas pocinhas de água que ficou aqui, nós vamos jogar um pouco de calvirgem, e bora lá. Mas é só nas poças da água. Nós não vamos aplicar calvirgem aqui para cima, né? Também, ali mostra de novo aqui. Não vamos aplicar ali, onde é que o Thor ou a Polo está passando ali, onde é que está seco, já está seco, gente. Ali, o que é para morrer, morreu. Não adianta numa terra assim, ó. Aqui você jogar calvirgem, né? Por quê? Porque o calvirgem... Vem cá, Sirius. Você é muito... Cameramento também, vem junto aqui. Vai lá olhar, vai lá, vai forçar. Porque se tu jogar calvirgem, imagine que aqui esteja tudo fechado, para vocês entenderem. Cameramento, bem próximo agora. Imagina que aqui está tudo fechado. Você vai jogar calvirgem nessa camada aqui. Imagina que esse pedaço aqui, ó... Você acha que o calvirgem vai vir aqui embaixo? Né? Claro, né? Você vai jogar aqui, vai ter as rachaduras. Mas imagina que não existe a rachadura. Eu não quero melecar a minha mão lá na meleca lá. Eu estou de chinelo também, né? Então, lá, você vai jogar aquela camada de calvirgem em cima. Vai lá, Tori. Vai lá. Pega o peixe lá. Vai lá se sujar. Vai. Vai. Vai lá, pega o peixe. Isso, ó. Está indo. Isso, ó. Ó. Você joga calvirgem em cima. Você acha que embaixo vai esterilizar alguma coisa, né? Então, isso aqui seria um... A parte de baixo aqui, ó. Você acha que vai vir calvirgem aqui, hein? Você acha que vai esterilizar alguma coisa aqui embaixo? Né? Não vai, né? Né? Imagina aquela camada. Você joga calvirgem e vai dar aquela casquinha aqui, ó. Essa casquinha aqui, ó. Vai esterilizar. Tá? Só isso aqui esterilizou. O resto aqui para baixo continua a mesma coisa. Eu tenho que pegar atrás do círculo. Seu lazareto. Então, por isso, a gente indica calvirgem só nas poças de água ali. Por que nas poças de água? Porque pode ter ficado um ovo, uma larvinha da própria tilápia, depois surge desova do nada, né? Então, nessa pocinha de água, você sabe que a natureza é meio... forte e perfeita. Você pode deixar ali larvinhas para depois te dar desova. Tá bom? Então, fica essa dica aqui para você do canal Amocratilápis. Tchau. Tchau.